Bem Matuto e Bruto Tô ensinando esses playboy bebês Segunda, quarta tem choupada Quinta calorada e na sexta o que vai ser? Fim de semana é TCC Já tá tudo organizado Truco cerveja o rasco Fim de semana é TCC Já tá tudo organizado Truco cerveja o rasco Truco cerveja o rasco Aô moçada vem fazer esse TCC Com o Antônio e Gabriel Bem Matuto e Bruto Escolhi o meu curso Cheguei bem mansinho Rapaz do interior Sempre tão dedicado Menino ajuizado Sonho de papai era virado Tu, 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 tu Tu é no meio da paderna Tô ensinando esses playboy bebês Segunda, quarta tem choupada Quinta calorada e na sexta o que vai ser? Fim de semana é TCC Já tá tudo organizado Truco cerveja o rasco Fim de semana é TCC Já tá tudo organizado Truco cerveja o rasco Truco cerveja o rasco Fim de semana é TCC Truco cerveja o rasco Fim de semana é TCC Já tá tudo organizado Truco cerveja o rasco Truco cerveja o rasco Sembora a camada Fim de semana é TCC Fim de semana é TCC Turco cerveja o rasco Viam Fim de semana é TCC Junho Traigo Traigo You Tu 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 Tu